Aqui tem um bando de louco! Louco Partido Corinthians! Fala, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Dia 2 de março de 2020, eu sou Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 16 do nosso podcast Olheiro da Fiel. Hoje com o News Semanal, trazendo pra você todas as novidades que movimentaram a semana do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem também as nossas enquetes com os palpites para as próximas partidas. Top Fiel com a aposta da Fiel Torcida para a Semana e muito mais. Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo! Lembrando, Fiel, que estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast. Então se você ainda não seguiu a gente no Spotify ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perde tempo. Assim você é avisado quando nós tivermos novos episódios no ar e não deixa de acompanhar nada do nosso coringão. Segue a gente e inscreva-se sempre, arroba Olheiro da Fiel. Começamos mais um episódio do News Semanal falando delas, das meninas do futebol feminino do Corinthians. Sábado, no dia 29, teve jogo delas, foi clássico contra o São Paulo com o mando delas, do time do São Paulo. E infelizmente as nossas meninas foram derrotadas por 2 a 0. Essa derrota encerra uma série de 48 jogos de invencibilidade, mas olha só, é uma campanha que vai ficar pra sempre na história do futebol. A gente às vezes não tem nem dimensão disso porque é real pra nós, né? A gente tá vivendo aqui, agora. Mas é o tipo de feito que daqui a décadas vão noticiar como uma coisa incrível e realmente é. Então, parabéns mais uma vez pras nossas meninas, hashtag respeitasminas. Muito orgulho de vocês, meninas. A sequência foi encerrada, mas vocês colocaram mais uma vez o Corinthians e também o nome de vocês pra sempre na história do futebol. Estamos no Guinness Booking, então parabéns novamente. Quem dera se o nosso futebol masculino tivesse com a metade da entrega que vocês estão tendo, né? Estamos sendo muito bem representados pelas nossas musas. No futebol masculino, o último jogo foi na quarta-feira passada, dia 26, contra o Santo André em Itaquera. Jogo válido pela oitava rodada do Paulistão e está no ar o episódio número 15 do nosso podcast, com o pós-jogo completo dessa partida. Tudo sobre mais um jogo do Timão, confere lá. Aproveita e já manda aquele like maroto pra ajudar a gente no YouTube e se inscreve no nosso canal pra você sempre ser avisado dos novos episódios. Pois é, na última semana, na quarta-feira mesmo, à tarde, no dia do jogo contra o Santo André, teve protesto das torcidas organizadas do Corinthians na porta do CT Dr. Joaquim Grava. Os principais alvos dos cantos do protesto foram o técnico Tiago Nunes e o meia Luan. Normalmente a torcida apoia em peso esses protestos, afinal o objetivo é coletivo, né? Cobrar o time de demonstrar raça em campo. Mas dessa vez não foi abraçado, não. A grande maioria da torcida, além, claro, das organizadas que participaram, recriminou a atitude, principalmente alegando que o tempo de trabalho do Tiago Nunes é muito curto ainda. Inclusive teve um movimento grande no Twitter pra subir a hashtag fechado com o Tiago Nunes em apoio ao técnico, a tag viralizou legal. Quanto ao Luan, também muita gente questionando a falta de tempo também. Eu, particularmente, acho também pouco tempo de trabalho do Tiago. Inocente quem achou que ele já chegaria ganhando tudo, até porque ele deixou bem claro, antes mesmo de começar, que ele mudaria o tal DNA defensivo do Corinthians. E como o próprio nome, o próprio jargão, se assim eu posso dizer, dada pra essa característica de defensividade, não é algo que se muda do dia pra noite, senão seria superficial, né? Quando você diz que o time tem um DNA defensivo é algo intenso, que vem de anos aí. Desde, sei lá, 2010, 2009, 2008, eu diria. Inclusive nós estamos preparando um episódio do quadro Papo Reto pra vocês com uma comparação do time do Carilli, do time do Tiago Nunes e um pouco do perfil dos técnicos também. Lá nós vamos explanar bastante isso, então fiquem ligados que logo ele vai pro ar. Então já era de se esperar que o Tiago ia impor um estilo diferente desse característico e ele realmente ia demorar pra funcionar efetivamente. A gente ia patinar durante esse meio tempo. Claro que nós, como os torcedores, queremos resultados, a gente quer a vitória, mas tem que ter paciência com o homem. E deixa o homem trabalhar. Se a gente falou isso do João Dória, a gente é muita gente, né? Mas se falaram isso do João Dória e ele tá lá até hoje fazendo surubão, quem dirá o professor Tiago Nunes aí que chegou metendo ordem lá no Coringão. Então vamos aguardar aí os resultados mais concretos dele como treinador. O Lourdes já tem um pé um pouquinho mais atrás, mais do que o Tiago. Eu acredito sim que ele pode despontar um timão e que ele vai arrebentar, mas eu acho que se a gente tivesse como comparar os dois, né? Que é uma coisa bem difícil, afinal estamos falando de um técnico e de um jogador, mas se tivesse como comparar, eu acho que o Tiago ainda tá melhor. O Lourdes tem que ficar de olho, se esforçar, correr e corresponder em campo, mas ainda assim também não dá pra cobrar o cara dessa forma. Fomos 10 jogos aí, com a camisa do time. Então resumindo tudo isso, fiel, esperamos que os dois se achem e possam ir bem, afinal o Coringão só ganha com isso. E olha só, mais uma notícia aqui, história bem curiosa e cabulosa pra gente, né? Claro, como sempre. Na última semana, o América Mineiro, América de Minas Gerais, acionou judicialmente o Corinthians por uma dívida. Até aí, infelizmente, é ok, né? O Corinthians tá devendo dinheiro a rodo na praça. Não dá nem pra negar e nem achar estranho também essa ação. Mas o curioso é que o América tá cobrando o valor de 3,2 milhões de reais do Corinthians pela venda do atacante Richarlison ao Everton da Inglaterra. É isso mesmo que você ouviu. O Richarlison, que tá na seleção e tudo mais, o Corinthians tá sendo cobrado por uma dívida com ele, mas detalhe, ele nunca jogou no Corinthians, nunca vestiu a nossa camisa, né? Aí você me pergunta, então, Gustavo, por que a sua cobrança agora? Pasme, o Corinthians assumiu uma dívida do Fluminense com o América em relação ao Richarlison mesmo por conta da compra do volante Richard. Esse sim foi contratado pelo Timão na época vindo do Fluminense. Então, recapitulando, o Corinthians contratou o Richard do Fluminense, aí com o pagamento, o time do Corinthians arcou com uma dívida do Flu junto ao América que envolvia o Richarlison, que tava indo pra Inglaterra. Loucura total, né? Agora eu te digo, quando você pensa que o Richard não pode mais atrapalhar a vida do Corinthians, a gente descobre uma dessas. Você é brincadeira ou não é? Só dele ter vestido a camisa do Corinthians já foi um prejuízo enorme, já foi péssimo pro time. Agora ainda o time deve ir pra outro time porque arcou com uma dívida por conta dele, né? Sangue de Jesus. Nessa história maluca eu só tenho certeza de duas coisas. A primeira é que o que estão fazendo com a administração do Corinthians de uns tempos pra cá é uma vergonha, é uma palhaçada total. Esses sim merecem ter os seus nomes citados nos protestos. A outra é que se eu tivesse o empresário do Richard, eu era jogador de futebol também, né? De time grande, porque meu Deus, o empresário dele deve ser publicitário, deve ter feito muita propaganda do cara, só assim. Com o empresário desse, meu filho, qualquer um vira jogador de futebol. E uma boa novidade é que saiu a tabela do Brasileirão 2020. Pois é, o Coringão vai estrear em casa contra o Atlético Goianiense. Nós disponibilizamos a tabela completa nas nossas redes sociais. Você pode conferir lá no Face, no Insta, no Twitter e tudo mais. Então acessa lá e confere quando e onde serão os jogos do Timão. Em breve nós teremos aqui um episódio do podcast pra falar desse Brasileirão, o que o Corinthians pode fazer e o que nós podemos esperar. Tem uma análise completa do time e muito mais. Fiquem ligados aqui no Olheiro da Fiel e não percam. Outra notícia boa também é que o retorno do Ramiro está próximo. Eu sei que nós já falamos isso aqui em outro News semanal, mas agora tá mais próximo ainda. Ele já iniciou o treinamento no campo na semana passada. Essa semana ele iniciou tratamentos com bola mais intensos e logo, logo ele deve estar à disposição do técnico Thiago Nunes. O Corinthians não divulgou oficialmente se ele deve estar preparado para o jogo de sábado, mas o que tudo indica, no mínimo condições ele deve ter. Claro que se ele for pra partida ele não deve jogar os 90 minutos por condicionamento, mas mesmo assim só o fato dele estar voltando é bom pra nós. Vamos torcer aí pra que dê tudo certo. Se possível, já sábado, que ele fique à disposição. E a última e triste notícia é que na última quinta-feira, dia 27, faleceu o Valdir Espinosa, técnico que comandou o Corinthians. Durante o ano de 1996, ele conquistou inclusive o troféu Ramon de Carranza, um torneio de pré-temporada que foi disputado na Espanha. Ele teve uma passagem curta pelo timão, mas bem expressiva. Ele teve em 24 partidas disputadas somente 3 derrotas. É, já é menos que o Thiago Nunes em 10 jogos, né? Que beleza. Ele estava com a saúde debilitada e infelizmente faleceu devido a complicações por conta de uma cirurgia. Nossas condolências e sentimentos em respeito à família dele e desejo de muita força. E é isso aí, Fiel. Esse é o episódio número 16 do nosso podcast com o Nilce Manal, do Olheiro da Fiel. Já está no ar o episódio número 15, trazendo o pós-jogo da partida da última quarta-feira contra o Santo André. Confere lá com todos os detalhes. Na sequência, teremos o podcast número 17 com o Papo Reto. Como nós já demos spoilers aqui com uma análise completa do Corinthians, do Thiago Nunes e do Carine. E algumas comparações aí da carreira e do estilo do jogo dos dois. Está super bacana, super rico de conteúdo. Então, não deixe de acompanhar. Dá essa força pra gente, Fiel. Amanhã, terça-feira, dia 3 de março, eu também vou participar do podcast ao vivo da Central do Timão. Pessoal super bacana lá. Me fizeram um convite e eu vou estar lá com eles. Falando, claro, de Coringão sempre. Então, assistam lá nesta terça-feira, amanhã, dia 3, às 10 horas da noite, ao vivo. Nas redes sociais nós vamos divulgar o link pra vocês. Então, fiquem de olho e sigam a gente nas nossas redes sociais e não percam. Tem enquete rolando no Twitter, tem palpitômetro, tem topfiel e muito mais. Sigam lá, arrobaolheirodafiel em todas as redes sociais e acompanhem tudo isso. Semana que vem tem mais News Semanal pra você conferir todas as notícias e as novidades que movimentam o staff do nosso Coringão. Fiquem ligados e não percam nada. Eu sou Gustavo Beritelli, olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai Corinthians!